Nas profundezas do mar Depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega Pra longe de mim Já não se ouve falar Lugar algum se encontra O vento sopra e me leva De volta pra quem Ainda guarda o que sou Esconde-me em suas feridas Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si E me salvou Isso é o amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo Pra me achar E me levar De volta pra casa Depois que o sol se esconde Os meus pecados carrega Pra longe de mim Já não se ouve falar Já não se ouve falar Lugar algum se encontrar O vento sopra Me leva Me leva De volta De volta Pra quem Me leva Pra quem Ainda guarda o que sou Escondido em suas feridas Não pra mostrar Não pra mostrar que fui longe Mas pra lembrar que não há limites Pra ensinar o que é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si E me salvou E me salvou Isso é o amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo Pra me achar E me levar Isso é o amor Isso é o amor Desceu até o abismo Pra me achar E me levar De volta pra casa De volta pra vida De volta pra tudo Que eu perdi Mas recebi De Deus Isso é o amor Pois sendo eu culpado Tomou minha sentença sobre si E me salvou Que isso é o amor Que estando eu perdido Desceu até o abismo Pra me achar E me levar De volta pra casa Um, dois, 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 dois Obrigado.